E com o início do período junino, alguns cuidados devem ser reforçados, principalmente em relação aos acidentes com queimaduras e também envolvendo fogos de artifício, que são itens muito comuns nas festividades exatamente deste período. E para prevenir esse tipo de acidente, a Defesa Civil lançou um alerta e a gente vai saber que alerta é esse agora. Comidas típicas, musicalidade, os festejos, as brincadeiras de soltar rojões e fogos de artifício. Tudo isso faz parte do tradicional período junino. No entanto, a combinação de artefatos explosivos, fogueiras e o consumo de álcool merece atenção para evitar acidentes que envolvam explosões e queimaduras. Dados do Ministério da Saúde revelam que de 2019 a 2022, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 1.500 internações por ferimentos causados por fogos de artifício, a média de um caso por dia. No ano passado, de janeiro a setembro, um total de 266 internações com esse mesmo perfil foram registradas no país. Aqui, guardadas as devidas proporções, a gente tem ainda, preserva de forma muito saudosa, de forma muito acolhedora, a brincadeira com a fogueira. Claro que a gente tem que ter muita atenção. Qualquer brincadeira com o fogo tem que ser com a supervisão de um adulto, longe de áreas rurais, longe de áreas florestais e sempre observando a devida cautela. Que cautela é essa? A do bom senso, a do respeito e do bom trato com a vizinhança. Afinal, você gera uma fumaça que vai incomodar o vizinho. Então é sempre observar a questão do nosso código de posturas. A defesa civil destaca que em caso de queimaduras, nunca se deve colocar sobre a lesão substâncias caseiras. Nesse caso, o melhor procedimento é procurar um médico. Primeiro a gente tem que manter aquele velho protocolo de segurança. Acidentes comuns acontecem principalmente com crianças, daí a importância da supervisão do adulto com relação a queimaduras. Principalmente queimaduras entre primeiro e segundo grau. Não vale aquela ideia de furar a bolha, passar pasta, creme dental. O ideal mesmo é buscar a instituição médica, a clínica, a UPA, ou seja, o órgão médico que possa dar assistência. Para garantir que aquela condição, aquela lesão seja sanada da melhor maneira possível, sem deixar marcas profundas na pessoa. Então, vamos lá.